Olá, turminha do primeiro e do segundo ano, tudo bem com vocês? Tio Renato morrendo de saudade, não veio a hora de tudo isso passar, da gente poder se ver, fazer as aulas da quadra, aprender bastante, brincar bastante. E hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, o Tio Renato trouxe a aula de esportes de marca, salto em altura. Semana passada a gente fez salto em distância, né? Que era pra ver quem saltava mais longe, agora é pra ver quem salta mais alto, tá? Então eu vou começar com uma altura bem baixinha, a Maria Clara vai pular daqui a pouco, ela já vai fazer a aula dela, ela vai pular, depois eu vou virar isso, vou aumentar a altura, tá? Eu tenho três níveis de altura aqui pra Maria Clara pular. Vamos ver se ela consegue pular os três, tá? Então o primeiro salto dela, ela já pode vir, pode queimar. Olha lá, ela conseguiu pular, eu vou baixar aqui pra vocês, pra vocês verem melhor, deixa eu ver onde vocês verem melhor. Agora eu vou aumentar lá, tá? O nível lá pra ela pular. A gente vai aumentar, eu e a Maria. Olha lá, mas eu tô pegando aqui. Prendeu em baixo? Não, eu falei que não tá prendendo, eu achei que eu vou ter troca. Bora até deixar solta, Maria, ó. Bora deixar solta, porra. É, a gente tá prendendo o mínimo possível pra não deixar preso fixo. Porque se ela vir correndo e bater o pé numa corda fixa, ela pode cair. Então ela não deixou bem solta, pra... Se caso ela bater, ela vai levar a corda, ela não vai se machucar. Então pensem nisso na casa de vocês aí, também vai não machucar os alunos, tá? Vamos lá, Maria, pode pular a segunda altura. Ela pulou a segunda altura, tá? E agora vamos pra terceira. Eu acho que essa aqui é a mais fácil. Não, é difícil, né? A gente vai colocar a coisa que é a mais fácil. Tá indo pro terceiro salto, tá? Depois o tio Renato vai ensinar uma técnica aí pra vocês pular, poder correr, tá? E soltar. Então vamos lá, vamos acompanhar a Maria Clara. Vai, Maria, pode pular. Não. Ela não conseguiu, tá? Tá alto pra ela, tá? Não quer dizer que tá alto pra você. Pode ser que tenha aluno que vai pular mais alto que isso. Então cada um tem que entender também a sua... A sua... O seu limite. E respeitar isso. Não é porque ela não conseguiu pular, o aluno não conseguiu pular um pouco mais baixo. Não tem importância. Já está bom. A ideia é que vocês aumentem isso. E tentem fazer de novo e de novo. A Maria Clara vai ficar treinando. E ela vai tentar, ela vai conseguir uma hora pular essa altura que ela não conseguiu pular, tá? Mas isso é cada um vai ganhando essa confiança, essa habilidade de pular, de saltar com o tempo, treinando. Então não adianta só fazer uma vez e parar. Ela vai continuar de novo. Vai lá, Maria, tenta de novo. Uma hora ela consegue. Vem correndo, ó. Eu vou mostrar pra vocês que tem uma técnica também que ajuda. Não. Não vai correr no tirado, né? Vem. Ah, obrigada. Você fez assim, ó. Assim. Aí a gente veio e pulou. É, porque aí você passa primeiro o pé, né? Depois o outro. Pode tentar. Tá lá, vai tentando. A técnica é passar o primeiro o pé de dentro. Vai depois passar o segundo. Mas tem que saltar, tá? Então é isso aqui, ó. Ah, é difícil. Vem aqui, Nardinho. Ó, só tem ela e pulsa. Você passa o dia. Ah, tem que. Você vai tentar agora com o outro. Isso. Só faz o outro pé. É igual que o outro pé. Viu que a corda tava proxa e que o mundo derrubou ela? Pronto. A gente vai ficar por aqui, tá? É. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Lembrando, tomem bastante água. Comem bastante fruta, legumes. Se alimentem bem. Se cuidem. Usem máscara. Lembrem sempre de lavar bem as mãos. Tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.